Está um Potential Tropical Cyclone 2 ainda. Positions... Aqui está o 8h e a noite agora na update. Positions está a Center... Ah, não tem um centro, mas não está a Potential. Então se ela vir um Tropical Cyclone, tem um centro. Mas não tem que colocar um Location onde é mais ou menos o centro. Essa é a Center de 6.4 no norte, então 61 no oeste. Seguemente ela 30 no Caribe. Máximo sustenimento é 40 milhão por hora. É a Movement West, então 25 milhão por hora. Então a Movement West, ela ganha um pouco mais rápido. Isso é bom, pois agora é a formação para vir um Tropical Storm. Então a Movement West, não, Tropical Storm. É um comissar a região da Vila com o desenvolvimento do que você está. Mas ainda o centro tem que manter um Tropical Storm. Mas ainda tem que manter um Tropical Storm. Esse é o centro de nós, Tropical Storm, e o centro de nós passamos 2 horas de Marduga, já em Uebs. Esse é o início da noite, amanhecemos já em Uebs, 2 horas de Marduga. Então, o que nós pôs, é água zero pisar, lampa costrena e lama bruta. Então, eu tenho que pensar que não tem circulação e ainda tem um potencial. Amanhã, amanhã, 8 horas, nós vamos comunicar com o Hurricane Center. Vamos update e comunicar com o Nampa, o que é desenvolvido. Então, amanhã, nós vamos ter uma press-conferência na parte amanhã. Ok, que me enhorabu, está avisando a mim que está vindo, ela é dentro do Caribe. Então, essa passa a Boneiro primeiro, depois passa a Corçó. Sim, Boneiro, movendo o oeste, essa é a topo Boneiro primeiro, Corçó, então não está depois. A Venezuela, essa passa a partir daí? Não, vai, é muito grande, né? Tem parte da parte da continente e parte da Má. Então, por exemplo, o continente está em seu desenvolvimento também. Então, por exemplo, não há um cerco, porque é o próprio cerco do continente. Então, o que é o Maríbe, que é o Maríbe, que é o Maríbe. Então, talvez para o desenvolvimento é o que é o Maríbe, que é o Maríbe. Então, o Maríbe, o Maríbe, o Hurricane Center, é o Maríbe, que tem mais tools para observar os sistemas. e, então, em Pajama, também podemos publicar em um site em dois months de oldenços, observando, monitando e comunicando, e, então, vamos adaptar. Se tiver um Tropic Wave mes, nós podemos pagar bastante ásero, nos acompanhar com a água com a estrena e a mata em lá do bruto. Também são versículos de Tropic Wave com Tropic Storm. Tropic Storm tem um pouco mais forte, um pouco mais forte agora. Não há horquinhas, sim. Eu tenho que dizer que não há horquinhas. Nós podemos calcular um 40 notas. Muita, em palavras de nós, de Aruba, um pouco mais forte. Ok, Rodney. Conta-me um pouco a diferença entre um Tropic Wave e um Tropic Storm, que provavelmente ele pode vir ao seguinte dia, não? Mas atualmente ainda não. Ok, Tropic Wave é um distúrbio. Não tem um centro. E tem um pouco de 34 notas. Da próxima categoria, tem um Tropic Depression. Está vindo... Vindo, Arame, vindo... Vindo... E agora sim tem um circulação. Vindo... Está pouco de 34 ainda, mas tem um circulação. Tropic Storm está vindo, tem um circulação, mas o vento é de 34 para 63 notas. Então... É sete as versqueles agora de vento, mas com todos os três anos, pode haver água zero, lampo que estrena e... e a lama bruta. Então... É... Então... O vento é muito forte, agora... A lama bruta é muito forte, e... E aí... Não tem nada para panicar ainda e nada de assim, não. Não, mas aqui não tem nada para estar. É o último cenário de virar um Tropic Storm, o que pensei que não se tem em cabo como... Não se tem um Tropic Storm warning. E... E... Não se pôr nepa só... E... Vir que o centro está a oaquic, que tem chance de vir ou... É... mà a lama e tem um Tropic Storm. Então basta a ser de nós. Basta ser de nós. Então, já é, nós põe visível a ser, com pôr não que o srenha e é mais fruto.